Terceiro dia do Arreá aqui em Barueri, dessa vez com o show do Péricles. Confira! O público aqui é bem participativo em Barueri, não é o primeiro evento que eu faço aqui desde 2017. Isso deixa a gente bastante contente. Então eu espero que todos aproveitem, curtam bastante. Tem todas as barracas típicas que estão sendo feitas junto com as paróquias aqui da nossa cidade. Então enfim, a cultura nossa do interior, o milho, a pamonha, o vinho quente, o quentão, isso é uma cultura brasileira. Então nós temos que valorizar e gerar essas oportunidades e como eu falei, o acesso para que todos aproveitem um grande espetáculo, que geralmente é caro pra caramba, e a gente pode proporcionar isso junto com uma cultura local que vem do interior, lembrar o povo caipira, que isso é a nossa raiz, né? O nosso voo tem as histórias, tudo, e a gente lembra. E aí tem que comemorar, além do São João, que é o padroeiro da cidade. Péricles, tu me fez aniversário essa semana, né? Um parabéns atrasado aí. 11 anos de carreira, né? Mais tantos anos aí de exalta samba. Imagino que o sentimento aí seja de gratidão, é por aí mesmo o sentimento em relação à sua carreira? Sempre, porque não seria justo eu não agradecer se cada dia que passa as pessoas me carregam no colo, me levam no coração, então a gratidão é eterna, por isso que eu estou aqui. Porque a festa judina, né? A festa religiosa, eu disse o seguinte, eu faço, desde que vocês se envolvam junto comigo, porque senão é difícil fazer uma festa e elas são felizes, todos. Nossa, tá bombando, tá muito bom, tá bem lotado, a gente tá vendendo bastante, graças a Deus. E venham, venham pra cá, meu povo, vem curtir, vem comer, que aqui tem de tudo que é gostoso, viu? Olha, o show tá sendo muito interessante, né? Um cantor muito bom, é bastante entretenimento e eu gosto muito dele. E se ele ver isso daqui, um beijo pra ele. De Barueri, Felipe Skripnik, pra ConecTV. De Barueri, Felipe Skripnik, pra ConecTV.